DJ falando, está saindo bem no mercado, tipo Barack Obama no peito O mundo da igreja metodista Evangelista Evangelista O mundo da igreja, o mundo da igreja, o mundo da igreja O mundo da igreja, o mundo da igreja, o mundo da igreja O mundo da igreja, o mundo da igreja, o mundo da igreja O mundo da igreja, o mundo da igreja, o mundo da igreja O mundo da igreja, o mundo da igreja, o mundo da igreja Amém. 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 Amém.